Um filhote de gambá chamou a atenção de quem trabalha na Prefeitura de Aracatuba. Eu tenho algumas imagens para te mostrar. Olha só o trabalho que esse gambazinho deu, viu? Ele foi encontrado na parte de fora da Secretaria de Assuntos Jurídicos e mobilizou equipes da Secretaria do Meio Ambiente. Estava bastante a risco, por quê? Porque estava assustado, né? A captura foi feita de maneira bastante rápida, em poucos minutos. De acordo com os biólogos da Prefeitura, o bichinho tem hábitos noturnos, viu? E provavelmente ele estava ali escondido desde a madrugada, quando o pessoal chegou, encontrou e foi preciso retirá-lo. Gambá foi solto em uma mata na zona rural da cidade. Está tudo bem com ele e está todo mundo tranquilo.